Ele realmente vai performar? Ele vai se embarrar e o resto deles. Não é que eu me importo, pessoalmente. Eu não tenho envolvimento. Mas por que? Por que eu ainda estou com eles? Por que eu me importo com eles? Eu sinto que eu estou indo mal. Eu sinto que eu estou indo a fazer. E aí Eu estou indo a falar algo que eu quero trazer. Eu estou indo a falar algo dela. Ei, eu quero dizer que eu tenho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I mean, it is an all-femal- I am playing a female character, apparently. I am playing a female character, and I am playing a female character, and I am playing a female character. I am playing a female character, and I am playing a female character. I am playing a female character, and I am playing a female character, and I am playing a female character. I am playing a female character, and I am playing a female character, and I am playing a female character. I am playing a female character, and I am playing a female character. Ok... Ok, então... Vamos ver como isso vai... Isso pode ser muito ruim... Ooooooh... that impede... oooh, danke... Fimmy... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? I do like the fact that they changed her walk cycle. O que é isso? I do like the fact that they changed her walk cycle. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Gemini Eu vou fazer isso com ela, mas não tem nada que eu posso fazer, então... Então, eu acho que é hora de ir para o theater. Ok Alright Eu acho que tem uma foto, mas eu não posso conseguir uma foto ainda. Eu não sei se uma foto é de Peppermint. Ok, certo. Eu não posso conseguir uma foto, mas eu não posso conseguir... ... ... ... ... ... Well, let's head backstage. Oh Ok . 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 Hahahaha Actual useful feedback Here we go Okay, so Yeah, we're doing the backdrop of like the if you watched any 1950s 1940s musicals the 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 Broadway melody that sort of thing Um, also shows up in all the town as well. This backdrop is definitely part of that Oh Okay Ah perfect, but it'll do Oh All right Oh All right All right All right All right And we'll see how this goes with superhero I 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, he's going to turn the ball to stone, isn't he? Yep, this is the big bad. Your power belongs to my lord! Oh, he's not wrong. Fine, do as you wish. I just hope you're prepared for your own demise. Still your tongue. Our lord may prefer you, but I will not tolerate your insults. As I said, do as you wish. You don't need my blessing to kill humans. Remember, you're here to gather as much pneuma as you can for our lord. Don't lecture me. These filthy humans must be stopped so that our lord may be reborn. Also, please consider packing my coffee. Toss me a few bucks also helps support the show, and it's not a monthly obligation or anything like that.